Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque de CV10 aqui ó, super forte Pode utilizar aí essa estratégia com o pé bobático e você vai ripar a galera Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, desde já agradeço Eu nunca te amo Vou mostrar como é executado, os cuidados que você deve ter pra utilizar esse ataque Sabendo utilizar e escolher o layout, é claro que nem todos os layouts dá certo Mas se você saber escolher o layout aí, você consegue petezar facilmente Espero que possa te ajudar aí, que você possa mitar bastante Olha esse layout aqui ó, os caras pedem pra ser ripado Olha aí, podia utilizar drag bate que tava mais complicado por causa do dispersor Mas o pé bobate aqui ó, o perigo desse ataque aqui era aqui ó As torres do mago, eu fazendo uma entrada aqui ó Eu elimino todas as torres do mago E olha essa lateral aqui pra utilizar o moncego Utilizando um moncego nessa lateral aqui ó, não tem nada que mata o moncego Então o cara pediu pra ser ripado Nesse tipo de ataque aqui ó, você tem que fazer uma entrada que você elimina Você pegue o máximo possível de torres do mago Se ficar algum aqui ó, aí você utiliza o gelo pra... Antes de ela ritar o moncego, você tipo por exemplo Vai que tem uma torre do mago aqui ó Aí você faz a entrada aqui com o moncego nessa lateral Antes dessa torre do mago, se ela tivesse aqui ó, ritar Você tem que congelar, não pode deixar ela ritar Se você deixar ela ritar, já era Você entendeu velho? Mas igual que um cara facilitou, eu fiz uma entrada aqui ó Eu fazendo a entrada aqui com o bonde ó, eu fazendo a entrada aqui ó Eu pego todas as torres do mago e dropo o moncego nessa lateral ó Aí já era ó, aqui eu só fui congelando mesmo só pra garantir Como aqui não tem torre do mago nessa lateral E eu utilizei um gelo aqui ó Porque tem um risco aqui ó, das tropas rodarem nesse van Aqui é dificilmente não roda Mas eu entrando com o carro aqui ó O carro abre aqui, aí eu congela essa TI pra ela não abrir o carro O carro chegando aqui no centro A peca, a peca pega o sangue de vila E se as tropas rodarem aqui já não tem perigo Aí você entra com o moncego e passa o carro Mas igual aqui ó, tem que congelar ó Como aqui tem essa TI alvo único Igual o carro estiver aqui, ela gruda no carro E o carro abre e as suas tropas rodam nesse corredor E o CV fica em pé É bem de boa, é só afumilar né, igual aqui ó Eu usei um baby aqui ó E uma peca pra ela bater e vir pra cá Uma peca e um mago aqui ó Uma peca pra vir pra essa lateral E entrei com o restante aqui ó O carro, o lançador, o restante da peca E as curadoras Eu joguei uma furia logo na entrada aqui ó Porque tem essas duas antiaéreas Como eu entro com as curadoras aqui ó Essa antiaérea aqui mata as curadoras Então eu tenho que jogar uma furia pra as tropas Pegarem essas antiaéreas rapidão Pra não ripar as curadoras Mas é bem de boa esse ataque aqui com o pebo bate É só você afumilar Tem que afumilar Todo ataque que você for fazer Tem que afumilar Se o seu bonde rodar Aí vai dar merda Aí já era Aquele baby Eu queria que ele viesse pra cá Ele veio pra cá pra ser ripado A santaérea ripou ele Mas afumilou ó Ó eu pus uma outra peca pra Como a uma veio pra cá aqui Eu pus uma pra descer ó Ó eu já entrei com as peca O carro e o bonde ó Ó aqui eu já vou jogar uma furia rapidão Porque eu entrei com a curadora E precisava pegar essas antiaéreas rápidas Ó tá vendo que a TI que grudou no carro Nunca nem vi Grudando no carro eu vou congelar Essa aqui não tem necessidade Que o carro já vai abrir ó Mas eu ainda dei sorte Que o lançador aí entrou junto E a rainha Mais um pouco Que lá tá vendo que as peca rodou Alguns rodou pra essa lateral Teve o bonde Pegou essa torre do mago Agora eu entro com o mocego lá em cima Ó eu entrando com o mocego lá em cima Não tem agora O tropa é Defesa que mata os mocegos Aí eu vou utilizar um Um gelo aqui ó Só pra Porque essa XB Você tava irritando a rainha e as peca Ó congelei ó Olha aí o mocego Pegando as TI Cara se tiver TI Alvo múltiplo Você custa fazer uma entrada Pra pegar as TI E eliminar todo o mago É PT facilmente aí Olha aí Olha o tanto de tropa O tanto de peca vivo Ó swag rainha Nem precisou utilizar o poder É o bichão mesmo Olha aí Cara esse ataque é super forte aí Você saber escolher o layout É claro que não é todo layout Que dá certo Mas se você saber escolher o layout E você passa o carro aí Tranquilamente Olha esse outro layout aqui ó Pra você ver se o cara não pede Pra ser ripado Olha aí O cara deixa todo o mago Tudo nessa Tudo junto Numa lateral ó Que eu posso fazer uma entrada Pego todas as Todo o mago E já era ó Eu posso utilizar o mocego Nessa lateral ou nessa ó Que não tem mais defesa Que mata os mocegos Igual que as TI É alvo único ó Mesmo se fosse múltiplo Na minha entrada aqui Eu pegaria Pegando aqui os mocegos Deita e rola nessa lateral ó Como aqui o castelo do clan Tava longe da minha entrada Como eu fiz a entrada aqui Pra pegar a torre do mago Eu soltei um gigante Acionei quando eu fiz a entrada aqui Primeiro eu afunilei Quando eu fiz a entrada Eu acionei o castelo O castelo vinha e eu matei ele aqui ó E eu fazendo a entrada Eu pego todas as xbestas Todas as torres do mago E a STI Aí já era O cara pede pra tomar PT Então se você for utilizar Lealte Não usa lealte assim não Senão você vai Facilitar demais Pra O cara te petezar E tem que afunilar Igual que eu fiz a entrada Eu soltei um baby nesse canhão Porque eu fiquei com medo De ter tesla aqui ó Aí o baby Pegava o Esse canhão E alguma tesla Que tivesse aqui ó Soltei uma peca Aqui ó Pra peca vir pra cá E matar o rei E eu entrar com o bonde aqui ó O carro As peca e o carro E tem que entrar rápido Como tem condição aqui ó Se eu soltar o carro E o rei e a rainha por exemplo E eles pegarem essa defesa aqui ó Se tiver condição aqui Se eu demorar a entrar com o bonde Quando eu soltar o bonde aqui ó Como não tem condição aqui mais Eles vão vir pra fora Então fique esperto aí ó Faz o afunilamento E entra rápido Que você vai ripar Mostrar aqui como foi executado Ó Vou soltar um baby aqui ó Pra Caso tiver tesla E não deixar a peca vir pra cá E nem as tropas Ó a peca na Nessa mina de ouro E pra ela bater nesse Coletor de lixir Vim pro depósito e pegar o rei Ó Eu já entrei com o carro Rápido E o bonde também ó Porque o carro Tá vendo Como tem as defesas aqui ó O bonde não roda ó Ó Cai tudo pra dentro da vila ó E a peca já pegou o rei ali ó Agora não tem pra onde eles rodar ó Agora eles vêm pro centro Eu já acionei o castelo lá ó Pra não poder pegar ele aqui no centro Sinto foda Antes de eu utilizar o moncego E ó Jogou outra fúria ali Congelei as ti Pra dar um suporte E agora já era Já vai pegar essa ti aqui ó Já vai pegar essa ti aqui ó O castelo veio aqui pro centro A rainha pega o castelo Já entrei com o moncego Ó Tá vendo Não tem defesa O cara que mata o moncego aqui ó Tá vendo Vacila Os caras vacilam Deixa a torre do mago junto Dá isso aí ó Olha aí Ó Eu vi aquele gelo mesmo ali Nem precisava Só mesmo pra dar um suporte E já era Olha o tanto de tropa viva Olha aí Swag rainha Nem precisou utilizar o poder Olha aí Moncego vivo Um monte de peca Lançador Cara esse ataca aqui é muito da hora Você pegando torre do mago E ti cara Já era Olha aí Você dá pti facilmente Pode treinar aí Que você não utiliza Dá umas treinadas aí Que é GG Então é isso aí Uma ótima estratégia aí ó Uma ótima opção de ataque Pra você treinar aí ó Quando você tiver Pegada moral de utilizar Você pode utilizar aí nos ataques E você vai se dar bem Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Se inscreva no canal E você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau 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 Tchau